Fala pessoal, voltamos com a transformação de Rainbow Moon. Pessoal, essa batalha aqui estava muito impulsiva, então eu tive que farmar os níveis que estão vendo aí, e também comprei dois equipamentos, esse é só para vocês verem a diferença. Comprei um para ele, e outro para o dozeiro, então vamos a batalha agora, vamos tentar agora. Está muito impulsivo isso aqui, se vocês quiserem trocar de arma também, tem arma disponível lá, arma armadura, fica a critério de vocês. E aí, vamos lá. A Serena, coitada, tá com, sei lá, 10 mil de HP agora, vai morrer toda hora. Bom, acho que eu vou usar isso aqui de ataque mesmo, eu não vou matar eles ali não, para eu não tirar da frente. Boa, pegou o Dozen nesse aqui. Boa. E aí, como eu fui encurralado né, só dá para tentar matar esse aqui. Tá bom, vamos defender agora. Ótimo. Boa. Acabou a mana. Vamos aqui de novo. Eu não vou defender porque ela vai morrer com uma porrada mesmo. Boa, pegou no outro também. Acho que pegou. E diminuiu o ataque do inimigo pela metade. Tá ótimo. Por enquanto ó, tá bom. De 10k que eu estava tomando para 3,800, tá ótimo. Então vamos lá. Reviver ela. Daqui será que eu pego ele nesse aqui. Vamos defender agora. Ah, esse outro aqui, ele não pode sair do lugar e eu fiquei do lado dele. Vou tomar ataque direto agora. Ah, se bem que ele nem atacou, então tá bom. Morre, diabo. Morre, diabo. Cabo humano. Ah sim, esqueci de falar. Aquele anel que eu comprei custa 100 mil, viu? Então, se vocês estão atrás da platina, se fosse vocês primeiro eu faria os 500 mil de dinheiro que eu tenho que fazer. Você tem que ter na bag os 500 mil. Você não pode ter gastado. E aí depois... E aí depois... Só depois disso vocês... É... Gastem dinheiro. Eu fiz isso, eu juntei 500 mil e depois gastei. Gastei. Hum... Eu vou aqui mesmo. Não, calma aí... Vai defender. Ok... É... Agora fiquei aqui sem opção. Vamos lá. Boa! Posição ali não está ajudando, deixa eu ver... Vamos para cá. Vamos lá. 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 Morre, diabo! 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 Até o roxo vai atacar de novo agora! Morre, diabo! Morre, diabo! Morre, diabo! Deixa eu dar um haste aqui Mas complicou Os vistas estão muito colados aqui Só consigo atacar lá Os vistas estão atacando 3 vezes em seguida Aí é sacanagem Até as abelhas vão atacar mais rápido O dozeiro vai morrer desse jeito Tá, Serena Vamos lá O que ela pode fazer por nós aqui Aqui lá está preso Acho que aqui está bom E aí E aí E aí E aí É, não vai defender eu vou fazer por aqui Estou ficando cercado. Ele morre. Ele morre. Se fizer essa poção rica aumenta o HP da pare toda. Bom filho, resista. Vamos lá, eu não consigo matar aqui, vou matar esse aqui então. Acabou a mana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Essa skill gasta muita mano. Vou recuperar aqui que não vai adiantar nada que se ele me atacar vou morrer não, mas como eu não gasto turno com ela quando eu uso o item então vamos lá. Vamos lá. É, morreu. É, o único lugar que eu consigo reviver ela é aqui. Se eles não morrerem vai complicar porque eu não vou mais conseguir reviver ela porque eu vou ficar sem espaço. Vou tentar matar esse aqui. Vai ser bem que o dozeiro está livre ali né. Não está menos mal. Agora eu estou completamente encurralado. Vai ser bem que o dozeiro está livre. Vai ser bem que o dozeiro está livre. Bom, deixa eu ver mais um aqui, pra sair daquele ali Bom, beleza Quase deu ruim É, vai ter que ser com minha skillzinha simples mesmo Morreu 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E agora a última. Os inimigos atacam 3 vezes seguidas. Tá muito roubo isso. Serena já foi. Bom, pelo menos os outros ficaram ali presos nos slimes vermelhos. Tá. Vamos então fazer um negócio aqui. Agora eu consigo usar esse skill. Eu consigo dar haste também. A posição agora no campo ajudou os inimigos. E aí eu defendo para não ficar... Sai dali, né? Defendo para não ficar encurralado. Tchau. 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 Ah, sacanagem, vai ter que ser só naquele lá? Ou então eu saio daqui, né? Ah, não acredito. Ah, vou atacar mesmo, que se atacarem ela morre com um ataque mesmo. Ih, rapaz, slime começava a se mover aí. Isso aí pode dar ruim. Ah, não acredito. 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 Abriu o caminho dele ali, tá pegando não. Sobrou ele. Coitado, está atordoado. Agora vou apoupar o levo da minha skill. Tchau. 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 Vamos voltar agora naquela dungeon que a gente não conseguiu concluir, agora eu acho que dá. Agora eu acho que a gente consegue concluir ela, vamos lá. Vamos lá. É ruim é que eu acho que os inimigos já renasceram, vamos ter que enfrentar de novo alguns. Todo mundo aqui já vem com haste, então não precisa nem da haste, por conta das habilidades das armaduras novas. Estou até atacando mais rápido que esse inimigo, vocês lembram que eu nunca consegui atacar mais rápido que eles, eles são muito rápidos. 12k, agora a diferença é grande, agora sim. A gente está meio preparado. 12k ficou mais forte porque em todos os slots ele conseguiu, quer dizer, tinha arma para ele. Tinha arma e armadura para ele. Deixa eu ver para que lado é o... Para cá? Já? Já? Vem prazer? Eu vou? Vamos lá. E aí eles continuam mais rápidos do que os personagens. E aí 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 Nossa, que lugar maravilhoso que ficou aqui, pô! Entra aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Estava tirando 10 cabos, tirando 2.000 agora, tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, deixa eu ver a cura como é que está. Me custou 150.000. 615.000 recupero, então valeu a pena. A partir daqui o negócio vai começando a ficar mais tenso. Tchau. 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 Tchau, gente. Bom, pelo menos ela tem HP menor. Tchau, gente. Tchau, gente. Eu acho que eu aguento essa porrada. Tchau, gente. Tchau. 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 Nossa, esqueci de tirar o atendimento. Sempre esqueço. A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, quase matou. Fiquei confiante demais, vai matar a Serena, que eu não vou conseguir matar ele, ah consegui, mas faltou pouco. Viramos o troféu para chegar no nível 250, 1 bilhão de XP dessa batalha. Mais um Arrable Madal. Bom, aqui nível 750, então aqui eu acho que é meu limite. Quantos inimigos? 30, é. Bom, vou fazer o seguinte pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, valeu. Fui. 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 Fui.